A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização O rei entra na sala de festa e vê um convidado Mas não estava trajando com os trajes de festa Por que não está bem vestido com os trajes próprios? Rancaio, jogaio fora É interessante isso, né? O que essa parábola está dizendo a nós? O que ela está dizendo para os ouvintes de Jesus? Não basta só aceitar o convite Não basta só querer participar da festa É necessário estar bem vestido Não é a roupa, o pano, o tecido que nós usamos É a veste do batismo É a veste da graça de Deus É a veste no qual nós somos chamados a estarmos sempre com ela De maneira nenhuma tirá-la É a veste do amor, da paz, da justiça, da bondade, da fraternidade É com essas vestes que nós estamos aptos, prontos para sentar a mesa do reino do banquete Não basta apenas querer participar, dizer sim É necessário se envolver de maneira total na festa O que essa parábola diz a nós hoje, principalmente, nesse momento Deus prepara sempre um banquete para nós Em especial o domingo É o dia festivo É o dia em que somos chamados a aceitarmos o convite para participarmos do banquete A mesa está posta Tudo está preparado para acolher os convidados Jesus será o cordeiro imolado para ser oferecido nessa festa O convite é feito a todos Ninguém está fora Muitos arrumam desculpas Conforme nós vimos no início Um foi cuidar do campo Outro dos negócios E outros nem satisfação deram Nem ouviram, ouviram Cada um arrumou uma desculpa Quantas desculpas as pessoas dão por não vir à missa aos domingos Ah, eu rezo em casa Ah, eu assisto na televisão Ah, não, 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 não Isso, isso, aquilo, outro Cada um arruma suas desculpas pessoais Recusam a participar do banquete Não querem sentar junto com os outros A mesa da alegria A mesa da festa Outros respondem, sim, eu vou participar do banquete. Aceita vir, sentar-se junto ao redor da mesa. Mas não tem a traje, não tem a roupa do batismo. Está por estar, veio por vir, veio pelo medo, veio pela obrigação. Sei lá, está aqui, mas o pensamento está distante. Como diz, o corpo está presente, mas o espírito está voando, está longe, com outras preocupações. A palavra vai entrar e vai sair e não vai produzir absolutamente nada. Faltou o traje da alegria. Faltou o traje de querer entrar na festa com o coração aberto. Faltou o traje do amor, da gratuidade. Muitos estão aqui com esse traje. Muitos estão aqui com alegria participando dessa festa. Vão para suas casas repletos da alegria e da graça de Deus. Vão para suas casas com uma palavra no coração que os ajudará a viver, a enfrentar as dificuldades. Vão para suas casas, não melhor do que os outros, mas vão para suas casas na certeza do amor bondoso e misericordioso que Deus tem para com ele. A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização Diocese em Evangelização Tchau, tchau.